Então bota, bota, bota que eu vou zarrar no seu pé MCS Oliveira, ô meu homem, ô muita putaria Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido Bem, vem, vem da ca-a-de bandido Ele é bandido, bandido Ele é bandido Je sando os cabocetas na ponta da picata Na ponta da picata Pint fringe A idade eram vazio, ela palavram Talinha, não quer escutar Saca, foto batem março夢 Saca, foto batem março Może Então bota, bota, bota que eu vou zarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou zarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, o cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, 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 bandido Ele é batido Vem, vem, vinda pro bandido de desu Vem, vem, vinda pro bandido de desu Reflexão andando com a voceta na ponta da pica Na ponta da pica A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vem, vem, vaga, 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 vaga Vem, vem, vaga, 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 vaga Esse é o Matheus Oliveira, o astro do momento